Oi, meu nome é Indiara. E eu sou o Rafael. Desde 2019 produzimos conteúdo no nosso canal, ou se vai embora, com informações de como morar na Irlanda e fora do Brasil. Nessa edição especial em parceria com a Seda College, trazemos convidados para conversarmos sobre os desafios e realizações de morar na Irlanda. Seja bem-vindo para mais uma edição aqui, para mais um episódio, na verdade, do podcast da Seda, o SedaCast. Eu sou o Rafael. Eu sou a Indiara. Juntos chegamos aqui na Irlanda em 2019. Em 2019, fizemos intercâmbio até 2021. E desde então, desde 2019, produzimos conteúdo sobre o intercâmbio na Irlanda, morar fora, atualizando aí, trazendo sempre experiências de outras pessoas, para você ter uma perspectiva de como é que funciona a vida por aqui. E a ideia foi justamente essa, trazer intercambistas e ex-intercambistas, né, que decidiram continuar na Irlanda. E a ideia é trazer para vocês o relato deles, né, não vamos dizer que isso vai acontecer com você, acho que vale destacar isso logo no início, mas você pode ter um parâmetro para você se basear e para construir o seu planejamento. Lembrando que, se você quiser pedir seu orçamento de intercâmbio, o link está aqui na descrição, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais, tanto a Seda, quanto o Se Vai Bora, o arroba Se Vai Bora ou o arroba Seda lá, para você ficar por dentro de tudo sobre o intercâmbio. Arroba Seda College. Arroba Seda College, exatamente. Nosso convidado de hoje, Carioca Trips. E aí, meu? Mais conhecido como Romulo. E aí, tudo bem? O Romulo tem uma trajetória muito bacana. É nosso amigo pessoal hoje. A gente conversou sobre isso ontem, inclusive, né? É, e a gente se conheceu aí através do trabalho dele, né, amigo? Foi, foi, foi. Acho que vocês, a gente se conheceu pela primeira vez, eu chamei vocês para viajar, eu acho. E aí a gente fez, só não vou lembrar a trip que foi. Não foi, não vou lembrar não, mas foi a trip legal. É, foi muito legal. Atualmente você trabalha com o que hoje? Qual o seu negócio aqui hoje? Cara, hoje a gente tem a Carioca, né? A Carioca tem alguns ramos que a gente vai atuar, então a gente trabalha a mão muito na parte de transporte e eu estou tentando ir mais para a área de guiamento agora, né? É, eu sou guia aqui da Irlanda e aí eu, mas basicamente eu só quero guiar agora. Guia credenciado, né? Guia credenciado, guia credenciado. Aí no caso o pessoal que chega aí na Irlanda e tal, precisar de um trânsito, entra em contato com o Carioca, o link dele também está aqui na descrição. Se quiser fazer passeios e tudo mais, mas teve uma trajetória para chegar até onde você está hoje, né, Romulo? Como foi esse início para você aqui? Você veio como intercambista. A gente fala desde tipo dia 1? É, tá, vamos lá. Não, vamos lá do começo ainda no Rio de Janeiro. Carioca, trips, o cara é do Rio. Eu sou de São Paulo, seria Paulo? É, por que você decidiu vir para a Irlanda? Cara, vamos lá. Bom, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, eu acho o Rio de Janeiro incrível, mas o Rio de Janeiro tem algumas coisinhas que dificultam um pouco quem quer viver lá, sabe? E eu tenho muita dificuldade de me acostumar com coisa ruim, cara. Eu não aceito que minha vida vai ser a situação que eu estava naquele momento. E eu não estou falando que passava, tipo, fome, sei lá, coisas mais pesadas, mas só tipo, não é a vida que eu queria para os meus filhos, não é, não tenho filho ainda. Mas não é algo que eu almejo muito, sabe? Então o Rio de Janeiro, ele começou a ser, tipo, limitante para mim, eu não aceito conviver com isso. E aí eu tinha um negócio com meus pais que era, tipo, eu tive um amigo que foi para o Canadá, e aí abriu muito a minha ideia de intercâmbio, assim, eu queria muito para o Canadá, meu sonho da minha vida era ir para o Canadá. Só que eu nunca tive dinheiro para ir para o Canadá. E meus pais falavam assim, ó, se você fizer, tipo, um curso de informática, na hora que você terminar o curso, vou pagar, nunca. Aí depois, escola. Na hora que você terminar a escola, vou pagar, nunca. Aí eu comecei a faculdade. Aí na época, também quando você terminar a faculdade, a gente, nunca rolou. É o que eu falei, quer saber? Aí eu tranquei a faculdade e comecei a pesquisar sobre intercâmbio. Até que eu vi que a Austrália não era uma possibilidade financeiramente, o Canadá não tinha como, porque eu não podia trabalhar. Sim. E aí a moça falou de uma tal de Irlanda também, que era lotada de brasileiro, mas que era legal também. Eu falei, eu estou indo para a Irlanda. E na Europa, né? Na Europa. E eu não sabia de nada da Irlanda na época. E geralmente intercâmbio na Irlanda é mais barato que esses outros países, né? Intercâmbio de... Para você falar inglês, então, é muito mais barato que a Austrália, muito mais barato que o Canadá. O investimento inicial, né? O investimento inicial. Mas assim, era absurdamente mais barato. Eu não sei como é que está hoje. Continua a mesma coisa, assim, o padrão, assim, o investimento inicial para a Austrália e o Canadá é maior. Aí eu falei, ah, cara, não tem como. E aí eu comecei a planejar para vir para a Irlanda. Aí deu um ano e pouco, comecei a trabalhar de Uber na época. Trabalhava muito, muito. Lá no Rio? No Rio. É. E aí eu trabalhava muito. Tipo, eu trabalhava, sei lá, 12, 14 horas por dia. Tipo, todo dia. E aí deu para juntar e deu para vir, cara. E aí quando eu cheguei, eu fiquei maravilhado. Tipo, a Irlanda mudou minha vida de uma maneira que é, tipo, absurda. Eu não consigo falar mal do país, pô. Apesar de, né, de vez em quando está chovendo. De vez em quando, né? De vez em quando. Eu não consigo ficar chateado, cara. Porque isso aqui mudou minha vida. Abriu portas e me fez crescer como pessoa e profissionalmente de uma maneira muito absurda, pô. E atualmente você vive do seu negócio. Empresário. Eu vivo do meu negócio. Mas faz um resumo para a gente aqui do momento que você chegou até hoje. Com o que você trabalhou quando você chegou? E com quanto tempo você arrumou um emprego a partir do momento que você chegou? Cara, essa história é muito doida. Porque, e bom, eu praticava artes marciais no Brasil. E pratiquei por muitos anos. Então a única coisa basicamente que eu sabia... Deixa eu só ajeitar o microfone. Para eu me parei de me escutar. E aí, bom, eu sabia me defender. Era a única coisa que eu sabia fazer. Eu não tinha nenhuma habilidade. Eu não era profissional em nada. Então eu falei, vou trabalhar de segurança. Descobri que aqui dava dinheiro. O pessoal falou que dava bastante hora. E eu falei, ah, vou trabalhar de segurança. E quando eu cheguei, eu dei uma sorte de conhecer um cara, um sérbio que morava aqui na época. O Vladimir. E aí, você conhece a vida do Vladimir, né? Sim. Mais ou menos. E aí o Vladimir, ele falava que ele era paulista. Mas ele era sérbio. Sérbio. Ele falava um pouquinho de português. Ele, eu sou paulista, mas... O Meros não tem mundial. E aí, ele adorava brasileiro. Ele só botava brasileiro para trabalhar. E aí eu fui na casa dele. Ele fez uma feijoada para a gente. No dia. Tipo, a péssima feijoada. Mas, tipo assim, a intenção do cara de fazer a feijoada foi muito legal. Eu pensei que ele ia falar que a feijoada ficou... Não, não ficou, não ficou, não ficou. Mas a intenção foi muito boa de fazer a feijoada, né? E aí ele... E ele começou a chamar a gente para trabalhar. Só que, tipo assim, no mesmo dia eu cheguei, no outro dia eu conheci ele. E aí, no outro dia ele já me deu trabalho. No terceiro dia? No segundo dia ele me deu trabalho. No terceiro eu comecei a trabalhar. Entendi. Mas aí, na época, sem licença. Sem nada. E não pode, viu, gente? Não pode, não pode. Você tem que fazer curso de segurança primeiro, antes de trabalhar. Exato. Tanto que a gente passou por muitos perrengues, muitos perrengues. Tanto que eu fiquei sem receber os três, quatro primeiros meses de Irlanda. E estava sem a licença. E estava sem a licença. Mas era um cara me dando calote, na verdade. Sim. Poderia ter recebido, sabe? Mas a gente foi roubado. Tipo, eu e o Fabrício, que vocês conheciam também. Não teria nem onde ir recorrendo também, né? Não tem. Porque você estava fazendo coisa errada. Não tem. Não estava fazendo coisa errada. Então, eu trabalhei no tempo ou barra de segurança. Mas quem é segurança tem uma fiscalização que passa, olhando as licenças. Sim. Sabe? E essa fiscalização passava, a gente tinha que se esconder dentro do banheiro. A fiscalização não pegar. Fiz muito, cara. Me escondi muito dentro do banheiro. Muito, muito, muito. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. E é só burrice. Tá ligado? Porque você vai se botar em problemas. Se você tiver alguma confusão no trabalho, vai ter problemas. Você pode até ser mandado embora, talvez. Então, não vale a pena. Faz o curso de segurança. Agora, acho que até tem o curso online, cara. Você chegou a fazer curso? Fiz o curso. Claro, né? Uma hora o cara tem que se regularizar. Na verdade, esse cara, ele dava curso de segurança. Entendi. Então, o que ele fazia? Ele via que a galera era mais pobre, com menos dinheiro. Então, ele fazia assim, ó. Eu vou te dar o curso e você paga o curso com o trabalho. Entendeu? Então, tu trabalhava. Era justo. Era justo. Só que ele cobrava 600 contas no curso. E aí, você ia lá, pagava. E esse cara me deu casa. Depois, me ajudou financeiramente. Depois que eu fiquei sem dinheiro. Ele comprava carne pra eu comer. Porque eu não tinha dinheiro mesmo. Assim, eu fiquei com 3 contas no bolso. Fabi, você lembra essa história? Tu não veio com o dinheiro necessário? Eu vim. Mas lembra que eu fiquei sem receber por 3, 4 meses? Ah, entendi. Na hora do dia era cá, mas você só ia trabalhar e você gastava do seu dinheiro. É, eu trabalhava tipo 60 horas por semana. 70 horas por semana. E eu sempre tive a promessa de vai receber quando a licença sair. E aí, a licença demorou muito a sair. E você nunca recebeu esse dinheiro? Não. Aí, depois eu comecei a receber parcelado. Só que o dono da empresa, uma galera da mais antiga que talvez saiba, da RFC, eles tinham um problema pra pagar e o dono, que era o gerente geral, era viciado em cassino. E aí, esse cara gastava o dinheiro que era pra pagar a gente. Eu só fui descobrir isso quando eu fui contratado por uma outra empresa pra trabalhar no cassino. Eu cheguei e ele tava lá. Gente, a cara da pessoa nem arde, né? E aí, foi aí que eu comecei a ver meu dinheiro. E, pessoalmente, ele não iria não me entregar. Então, você só trabalhou de segurança? Eu só trabalhei de segurança, cara. Segurança e agora na sua empresa? Isso. Eu trabalhei de segurança e aí eu comecei a fazer transfer, nossa, muito tempo atrás, pra uma fábrica de frutas, cara. Tinha uma fábrica chamada Donnelly. E eles precisavam de levar a gente pra fábrica e voltar da fábrica. Aí, eu comprei um carrinho. Na época, era um carro de sete lugares. Eu acreditava que era sete lugares de passageiro. E é sete lugares total, sabe? Aí, eu botava três pessoas totalmente espremidas atrás, assim. Tipo, bem ruimzão, só pra ganhar cincão a mais. E aí, as pessoas, nossa, mas é muito apertado. Eu falei, gente, mas é o carro que eu tenho. E eu não sabia, cara. Não sabia que era só sete lugares pra todo mundo. Aí, de lá, eu comecei a fazer transfer. Comecei a fazer transporte. Aí, depois, eu comecei a tirar as licenças e tudo mais. E a empresa começou a surgir. Mas a ideia da empresa, como foi que surgiu, assim? Você fala, olha, isso aqui pode ser um negócio. Porque seu pai trabalha como guia com passeios também lá no Rio. Isso. Então, você já veio com essa ideia? Era um plano? Ou só aconteceu? Não, só aconteceu. Só aconteceu. Eu já vim pra trabalhar de segurança mesmo. Já tinha na minha cabeça que seria segurança por bons anos, assim. Mas o meu pai sempre trabalhou com turismo. Minha família toda, na verdade. Meu irmão é guia. Meus tios trabalham com turismo. Meu pai, meu avô. Todo mundo sempre trabalhou com turismo. Então, eu só fui puxado pro turismo, assim, sem nem querer. Sendo bem sincero. Eu sempre achei o turismo injusto. Porque tá todo mundo curtindo nas festas. Todo mundo curtindo nos períodos de festa. E é a hora que o turismo ganha dinheiro. Então, meu pai... Por exemplo, eu não tive Natal com meu pai. Não tive Ano Novo com meu pai. Aniversários. Porque meu pai sempre estava trabalhando em períodos mais de festa. Então, era um negócio que, tipo assim, pô, eu não quero ser meu pai. Na época tinha muito isso, né? De não quero seguir, fazer as coisas que meu pai tá fazendo. Mas, depois você só descobre que é a única coisa que eu, tipo, sei fazer. Que tá dentro de mim mesmo, assim, sabe? É muito bom nisso, né? Então, tipo assim, o único lugar que eu me sinto confortável é quando eu tô contando uma historinha de algum lugar pra alguém. E como é ser guia aqui na Irlanda? Cara, é... Tipo, é interessante. Porque você tem que explorar maneiras de trabalhar diferente de outros países. Então, por exemplo, se o cara é um guia no Egito, é muito fácil ele mostrar as diferenças culturais. É muito fácil ele mostrar o que o Egito tem de diferente. Porque se você pisou no Egito, já é tudo diferente. A Irlanda, não. Então, você começa a ter que tentar criar narrativas e criar histórias interessantes pra que a pessoa entre na tua, sabe? Porque, apesar de ser um país com muita beleza, né? Ele peca em algumas coisas. Vai ser mais difícil trabalhar com turismo aqui do que em outros lugares. Então, é interessante. Mas, você tem que achar um caminho que fique mais interessante pras pessoas. Tem que ser criativo também, né? Então, por exemplo, você quer contar a história da Irlanda? Poxa, a história da Irlanda é uma história de muita tragédia, de muito conflito. Então, como é que isso vai ser interessante e não vai ser só pesado? Sabe? Então, você vai botando as piadas, brinca um pouquinho, mas pra poder ensinar a pessoa, sabe? Dar uma aulinha também pra pessoa de história da Irlanda. Quanto tempo você vai ficar trabalhando em segurança? Cara, trabalhei em segurança há muitos anos. Trabalhei em segurança há três anos. Porque, no começo da Carioca, a gente não conseguia se manter só com a Carioca. Então, de vez em quando, eu fazia um passeio e, de noite, eu tava trabalhando. Carioca tem o quê? Uns quatro anos já? Carioca tem uns três, quatro anos. Três, quatro anos. Então, eu lembro que você dividia no início, né? Porque, assim, quando a gente chega, a gente tem um nível, um padrão de vida. Inclusive, agora eu tô muito feliz que eles estão com a casa. Ele tem a esposa dele. Beijo, Géo. Que eles estão com a casa muito legal. Só pra eles dois e tudo mais. Inclusive, dormimos na casa deles esse final de semana. Acho massa. Inclusive, acho que vale destacar isso também, né? Tipo, assim, eles também já estão com passaporte, né? Europeu. Então, é por isso também que facilitou pra eles conseguirem abrir empresa e tal. Tipo, esse processo, quando você é estudante, você não consegue fazer. Então, eles já conseguiram também por causa desse facilitador. Mas, e tem uma escada, né? Nessa trajetória. Você não chega já metendo o pé na porta. Não, verdade. O Rômulo, de cinco anos atrás, dividia a casa com muita gente? Muita gente. Nossa, minhas primeiras acomodações foram absurdas, cara. Eu conto, as pessoas ficam doidas. A primeira casa que eu fechei, eu fiquei duas semanas na casa da agência, né? E era muito legal, porque tinha dois mexicanos. Sim. E eu não falava inglês, os caras não falavam português. Aí, tipo, a gente resolvia tudo no videogame, assim. Era Brasil e México, tipo, o dia todo. E aí, era muito legal. Aí, durou duas semanas. Aí, eu fui arrumar a vaga temporária. Porque eu não tava recebendo do trabalho. Eu tava sem dinheiro. Meu dinheiro tava começando a acabar. Eu falei, eu vou tentar achar uma vaga que eu não pague depósito. E aí, achei uma vaga. Quando eu cheguei na vaga, ela era embaixo da linha do trem. Ali na Talbot. E era a vaga no sofá. Meu Deus. Porque o cara do sofá tinha saído. Tipo, tava saco cheio. E o pessoal queria só um período lá pra poder se adaptar, assim, a alguém na sala. E aí, tinha muita gente na fila, cara. Só que eu tava com um cavaquinho na mochila. Trouxe cavaquinho no Rio? Eu tenho um talento. Eu tenho um talento aqui pra entregar, pessoal. Eu tava com um cavaquinho na mochila. Aí, eu falei assim, cara, eu vou levar o cavaquinho, porque eu já ia tocar com os amigos, assim, brincando. E aí, eu cheguei e a menina falou assim, Você toca? Falei, eu toco. Toca aí. Aí, eu comecei a tocar. Ela, você tem um dinheiro do depósito? Aí, fechou a vaga comigo, assim. Sério? Só por causa do cavaquinho. Mas depois, então, eu virei também um escravo, né? Tinha que ficar tocando. E aí, a sua vaga na sala. E aí, era muito doido. Porque, tipo, era um corredorzinho. A sala era bem grande. Não era nem sofá câmera. Era sofá normal. E aí, tipo assim, você não podia privar as pessoas. O acordo era. Você não podia privar as pessoas de acessar a sala e a cozinha, que era junto. Então, eu tava dormindo, tava todo mundo cozinhando na minha frente. E onde você guardava suas roupas? Guardava minhas roupas no quarto da menina. É. No quarto da menina. E as outras ficavam no cantinho do sofá. Dobradinho. Então, você veio, chegou aqui. Você tinha a sua casa lá no Rio. O pai chegou aqui e veio morar no sofá de uma casa. E tava lindo. E pagava quanto de alugão na época? Cara, eu devo pagar uns 400, 400 e pouco. Pagava nessa época. Pra um sofá, hein, gente? Era no centro? No centro. Era no centro. Não, mas calma. Fica pior. Fica pior, cara. Fica pior. Quando eu... Depois eu fui mudar pra casa desse rapaz que eu tinha conhecido, do Vladimir. E aí ele falou, eu tenho uma oportunidade incrível de casa pra você. A gente pegou um apartamento novo. Vai ser 525. E você dorme no sofá. De novo? De novo. Falei, de sofá eu entendo. Deixa comigo. E você nem ligava assim, né? Você veio... Não me ligava, velho. Eu tava pronto pra tudo, cara. Tava pronto pra tudo. E esse início é assim mesmo, né? A gente se joga. Tem que ser. Tem que ser. Importante é a pessoa entender isso. E também tem que ser isso, sabe? É. Você não pode chegar aqui achando que... Pô, a gente vai estar no patamar que a gente tá hoje. É. Cara, isso demora muito tempo. Isso demora. As coisas na Irlanda, ela vai de acordo que a Irlanda quer. Mas me tirou uma dúvida. Por exemplo, se você não quisesse dormir no sofá. Você falou, ah, não curti esse sofá. Você acha que você teria, nessa época, outras opções também? Teria, né? Ou você falou, ah, eu vi o sofá e vou pra lá e tá bom. Não. Nessa época, não. Não, de 2018, cara, no comecinho de 2018, era tenso aqui, cara, de acomodação. Era muito ruim, pô. Era muito ruim. Então, assim, hoje a gente reclama de acomodação. Em 2018, era muito pior. Sério? Muito pior. Pergunta de pessoas de 2018. Era muito ruim. E eu pagava 525, cara. 525 pra dormir no sofá. E aí, era um apartamento de um quarto. Esse já foi o outro, no caso. Isso. Onde esse cérebro me deu a casa. E aí, era um apartamento de um quarto. E dormia um casa... Na verdade, eram dois irmãos no quarto. O quarto não tinha porta, né? Então, o quarto era sempre aberto. Eles não tinham nenhum tipo de privacidade, nada do tipo. Tanto que o guarda-roupa era dentro do quarto deles. Poxa, gente. E na sala tinha uma beliche e um sofá. Então, vocês não tinham sala. De fato, a sala virou um quarto. É. Mas todo mundo ficava na sala. Porque a TV tava na sala. E a sala era junto com a cozinha, né? Então, tipo, a gente acordava com todo mundo na cozinha. Ou acordava... Tipo, tinha um senhor que morava com a gente. Seus 70 anos, mais ou menos. E ele era professor de educação física. E ele tinha uma mania de dormir de sunga. E ele só dormia de sunga. Então, tudo bem dormir só de sunga, né? Só que ele se esmava de fazer exercício, cara. De manhã. De sunga. Então, dava tipo sete horas da manhã. Eu tava deitado no sofá de ladinho assim. E tá ele pulando na minha frente de sunga. Sete horas da manhã. É, mano. Irlanda é isso. Aí você acordava com isso na sua cara, né? Eu acordava assim, mano. Cara, ele tinha uns dois médios de altura. O maior negãozão, assim. Cara, que beleza, velho. Tô bem de vida. É pra isso que eu me mudei mesmo. Quanto tempo você morou nessa casa? Ih, mas muito. Tanto que quando eu conheci a Jéssica, a Jéssica, ela teve um problema na casa dela. Eu falei, ah, cara, vem morar comigo. Jéssica é sua esposa atual. É. Malandro hoje, né? Só que eu não tinha nada. Só tinha um sofá. Tá ligado? Vocês moraram no sofá? Jéssica foi dividir o sofá comigo, cara. Mentira. Por isso que eu casei com ela, pô. No dinheiro. Como era assim, tipo assim. Você veio solteiro pra cá. Você que, pô, queria sair com a menina e tal. Aí chamava ela pra ir pro sofá da casa. Como é que é esse rolê? É, não. Tipo, um acordo na casa, né? Se fosse necessário, as pessoas se retiravam. Era mais um acordinho mesmo. Tipo assim, cara, eu preciso muito usar o teu quarto hoje. Entendi. Aí beleza, pode usar. Aí o cara ia lá, dormia na sala, ou trocava. Tinha um acordo, porque senão, cara... Perrengue de intercâmbio, galera. Vem pronto também, tá? Aqui ninguém fecha um hotel pra poder pós-dice. Não tem isso, sabe? O hotel é sem conto, entendeu? Não tem como. Já foi na dice pra economizar, vai pro hotel. Não tem motel também? Não tem motel. Não tem motel. Tem gente fechando transfer, pô. Sério? Pra poder se divertir. Aí, no caso, assim, hoje você mora numa casa... Hoje você mora numa casa, né? Tipo, de andar e tal. Uma casona. De andar. É engraçado quando falam de andar, né? Como é que é a sensação hoje, assim, de entrar numa casa... Só você e sua esposa. Só a esposa dividiu, pô. Um sofá com você e tal. Mas hoje tem uma casa, assim, pra receber pessoas e tal. É, assim, vocês deram sorte, né? Entre várias aspas, do tempo que vocês chegaram também. Porque a gente pegou essa casa agora. A gente tava numa casa bem menorzinha antes. E a gente se deu o luxo de pagar mais caro pra ter mais conforto. Então é muito legal, cara. É muito legal. E é novo também. Agora você começa a se sentir que você tem uma casa. Apesar de não ter nada, né? Não, mas tá arrumadinha. Tá arrumadinha do seu jeito. Quanto é que você paga no aluguel hoje? Então, o acordo na casa era dois mil. Dois mil euros. Mas eu falei pra vocês, né? Tem a vizinhança lá. Não é a melhor vizinhança do mundo? E aí, quando o Landlord foi lá, o cara do lado, assim, maluco, começou a gritar. Eu falei, pô, vamos diminuir o porquê. Aí fechamos o aluguel por 1.850. 1.850. Então, por uma casa com dois quartos. Sala, cozinha dividido. De andar, como o Rafa falou. Tem duas lareiras. Sobre a escadinha. Lareira. Quintal. Enorme. Aí, quintal, pra mim, eu acho que é o auge, quando você tem um quintal. E, pra mim, o mais interessante é ter a garagem na frente. E a garagem na frente, pro câncer, né? Pra deixar o carro, cara. Se não tivesse a garagem, seria muito ruim. Porque, no outro caso, eu tinha que pagar pra estacionar na rua. Aqui, você paga pra estacionar por ano, né? Então, você paga todo mês, você tem que pagar uma taxa pra poder estacionar. Então, só de fato, se ter a garagem, aí, economizou, tipo, 400 euros por ano. Assim, 500 euros por ano. Enquanto empresa, Rômulo, Carioca Trips aí, fazendo o maior sucesso, quando foi que você falou, não, agora eu consigo me manter da minha empresa? É, não vou mais precisar ser segurança. E como foi seu planejamento pra chegar nesse ponto também? Cara, eu acho que, tipo, tem muita coisa que é interessante planejar. Mas tem muita coisa que é interessante você só tentar mesmo, sabe? Chegou um período que eu tava de saco cheio de segurança. Você trabalhou de segurança, a gente sabe, né, cara? Então, tipo, tem hora que... O problema de segurança é que o trabalho nunca é muito legal. Tipo, ou ele é chato porque não acontece nada, ou ele é chato porque acontece muita coisa. Então, e aí, o que me pegou foi, eu tava começando a ver a Irlanda ver o país como um país que só tinha problemas. Porque meu trabalho era problema, tudo que eu lidava era problema. Então, eu ia pra uma balada e eu ficava igual aqueles segurança chatão. Tipo, vendo quem tava usando droga, vendo, tipo, onde eu ia me afastar e tal. Falei, cara, só tô perdendo tesão pelo país, sabe? Então, eu tenho que focar mais nas coisas que eu tenho que fazer. E aí, depois, eu falei, ah, eu vou tentar só a Carioca. E foi aí que a gente conseguiu parceria com algumas escolas e tudo mais, né? Porque a gente parou de fazer transfer, tipo, normal, de pôr, me leva ali, né? Porque não ficou mais interessante. Antes, a gente começou a fechar só com escolas. Então, hoje, a Carioca, ela presta serviço pra algumas escolas, né? Então, a gente vai fazer o receptivo do estudante e tudo mais. Então, eu só fui tentando mesmo, só fui arriscando. E aí, chegou um momento que o meu salário da Carioca, ele começou a equiparar com o meu salário de segurança. Sim. Eu falei, ah, eu tô perdendo minha vida, tava perdendo saúde, tava bem mais pesado, né? Então, eu falei, cara, só tô deixando minha vida de lado, preciso fazer o que eu gosto e tentar, velho. É assim como vocês fizeram também, sabe? É ver o que você gosta e tentar. Acho que isso tem dois anos, 2021 pra cá. É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A pandemia, a gente, por algum motivo, a gente deu muito certo na pandemia. Porque na pandemia, eles incentivaram muito a ideia de viajar dentro da Irlanda. Foi mesmo, foi mesmo. E aí, foi um período muito louco, assim, cara. E, assim, você chegou a fazer trânsito de famosos aqui, que vem pra Irlanda e tal. Como é que foi fazer o trânsito aí do Tiaguinho? Cara, do Tiaguinho, né? Ele, ó, ele fez de Wesley Safadão, fez de Tiaguinho. O Whindersson também? Não, Whindersson não. O Whindersson não? Quem mais foi? Cara, a gente fez Safadão, fez o Tiaguinho, fez... Cara, muito sadista, né? Fez uns cantores de funk aí, né? Saulo. Turma do Pagode. Do Mavadão, lá. Xamã. Xamã. É Xamã, né? Agora, conta pra gente aí, ó. Pra ser o corte. Pra ser o corte. Pra ser o corte. Como foi a experiência? Porque ele fez trânsito de Tiaguinho. No caso, não fez o trânsito, né? Ele fez um passeio com o Tiaguinho aqui. A gente guiou o Tiaguinho, né? Guiou. Pra uma viagem, né? É. Como é que foi assim? Porque ele é seu ídolo, né? Como é que foi fazer o passeio? Não, calma. Calma, ídolo é forte, né? É. Ah, não sei. Você curte o cara. Você é muito fã. Muito fã. Muito cara. E, cara, foi muito estranho. Foi muito estranho. Porque a gente tinha feito um passeio com o Tiago Abravanel. Sim. Tipo, duas semanas atrás, assim. E aí, o Tiaguinho chegou porque ele viu nos stories do Tiago Abravanel. Sério? Que a carioca fez o passeio com ele. E aí, ele pediu pro produtor entrar em contato com aquele cara. Porque ele queria fazer um passeio. Porque ele tava com a esposa aqui e a família inteira. Que massa. Eu não sei que você que tinha procurado. Não. Que massa, velho. Foi pelo Tiago Abravanel. Que doido. Até hoje. Obrigado, Tiago Abravanel. Cheiro, sério. Se esse vídeo chegar e ir até o Tiaguinho, o Tiago Abravanel... Obrigado aí. Foi incrível. Fala a verdade. Como é, Tiaguinho? Cara, e aí que tá. Aí você descobre... Tipo, aí começou o processo, né? Aí o que eu fiz no Instagram? Falei, vou criar um BBB dessa viagem. Eu quero divulgar essa viagem ao máximo. Aí o produtor chegou e falou... Não filma. Falei... Acabou com a minha vibe. E eu tinha falado pra todo mundo no Instagram. E aí todo mundo tava pilhadão. Super empolgado. Super empolgado. E eu pilhado, pilhado, pilhado. Aí o produtor falou, ó... Não filma não. Porque o Tiaguinho não quer ficar se associando a marcas e tudo mais. Sim, justo. Tanto que o Tiaguinho tem cerveja que ele não pode beber, por exemplo. Porque ele tem parceria com a cerveja do Brasil. Ah. Então, é. Ele não bebeu nenhuma cerveja no pub. Nem escondi daquela... Nem uma vez. Pô, Rafa. Que situação. Sim. Mas... E aí foi muito legal, cara. Quando eu conheci o cara... O cara é muito mais simpático do que a gente espera, pô. Que massa. Porque a gente busca muito artista. Tu vê que tem artista que é só te fazendo politicagem. Que faz política da boa vizinhança, né? Sim, sim. O Tiaguinho não, cara. O Tiaguinho tá interessado em tudo que você tem pra falar. Ele tá te olhando no olho. Em tudo que ele quer conversar com você. Pouco que massa. Então, fica muito interessante conversar com o cara. E aí, foi mágico, cara. Foi mágico. Porque eu sou muito fã. Mas é ruim também, porque você não pode pedir... Pô, dá uma palhinha aí do Exalta. Não pediu não, Peli. Falei, falou. Toca uma família aí. Foi como. Essa parte... É porque a Irlanda inteira fazendo isso. Todos os brasileiros estão... Abraça o cara. Aí você se comportou o máximo que você conseguiu. Profissional, pô. Posturado e calmo. Profissional. E aí, no final, eu falei... Pô, vamos só tirar uma fotinha. Rolou a fotinha, então? Rolou a fotinha no Lago da Guinness ainda. Ah, que massa. Foi bem legal. Que massa. E aí, eu perguntei se podia postar e tudo mais. Ele, claro, meu velho. Claro, é só pra gente não poder... A gente não pode fazer parcerias e tudo mais. Falei, não, beleza. O que é que o Thiaguinho come? O Thiaguinho comeu o Beef in Guinness Steel. Do dia que ele comeu. Boa. É um ensopadinho de carne inlandês que é incrível. Muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, ele destruiu. Destruiu. E o bicho é bom também na cachaça também. Bebe legal. Bebe legal. Perrengue teve, né? Muito. Conta aí uma história de perrengue. Nossa, mas eu posso contar... Pô, ele acabou de contar uma violenta aí que dormiu no sofá. Dormiu no sofá. Tem mais, mas tem mais aí. Tem mais aí. É porque do sofá ele se acostumou. Ele já tava já o cara do sofá, pô. Quando ele foi lá em casa, então, a gente ia botar no sofá. É, a gente ia botar no sofá. Não, vocês falaram que agora vocês têm um colchão inflável. Que é incrível. Ele tem um colchão inflável em casal. E eu tô, assim, empilhadíssimo com o colchão inflável. Cara, tem muito, assim, tem muito. É porque eu sempre vi a Irlanda de uma maneira diferente. Nada pra mim é perrengue, pô. Nada é minha bala. Nada é minha bala. É só o momento da minha vida que eu tô passando. Agora tá chato. Amanhã tá bom. Isso é legal porque, tipo assim, quando a gente vem pra cá, quando a gente chega, a gente volta a ter vida de estudante. Algumas pessoas, né? Tipo assim, sei lá, 90% das pessoas... Porque tem gente que tem dinheiro e vem pra cá com grana, beleza. Mas 90% das pessoas que a gente conheceu não tinha grana e veio na mesma perspectiva da gente, né? Vim, juntar dinheiro e tal. E se você vem aceitando as coisas que vão acontecer no início, fica mais fácil. Então ele dormiu no sofá e aceitou o que dormiu no sofá. Cara, eu busco muita gente todo dia. Muita gente. Eu falo pra todo mundo. Relaxa. Tá tudo bem. Ai, mas eu tô aplicando pra vaga de trabalho na minha área. Já tem duas semanas e eu não achei nada. Pô, cara, seria um sonho se você tivesse achado. Mas você não tá nem aqui. Entendeu? Relaxa. As coisas demoram um tempo. Eu dormi no sofá há oito meses, cara. Exatamente isso. Tipo assim, todo mundo que tem sucesso hoje, que consegue ter uma vida mais confortável na Irlanda, passou por perrengue. É verdade. Esse perrengue se chama vida. Sabe? Se você não vê como pegar ônibus no Brasil lotado, pegar um trem lotado no Rio de Janeiro, do nada tem um arrastão, do nada você volta, tem que pegar pra ganhar pouco. Isso não é perrengue? É. Sabe? É verdade. Então tipo assim, pô, eu passei diversos perrengues, mas e daí? Isso é foda. Eu tô no objetivo de uma coisa muito maior. Você tá tão focado que as coisas ao seu redor tá ali quebrando pau. Minha vida só melhora, pô. E é isso que a gente fala no canal. Porque assim, às vezes algumas pessoas reclamam muito, a gente encontra algumas pessoas, elas tão reclamando ali. Mas qual foi o objetivo dela ir vir pra cá? É. Por isso que é importante ter um objetivo. Porque até às vezes assim, se você não tem um objetivo ainda no Brasil, ah, seja o seu objetivo, eu vou aprender inglês. O inglês, ele acaba sendo a consequência. Acho que é um bônus, né, Romulo? O Romulo tá gostoso, tá aí. Tá bem. Viajíssimo. Viajou pra Tailândia. Fala muito bem. É guia, tanto em português como em inglês também, né? Você desembola muito bem. E viaja muito também pra outros lugares, né? Vai sondando ali. Tem várias experiências nessa prajetória. Viajou por dois meses na Tailândia. Depois viajou pra Islândia com a gente, né? Tem um vídeo lá no nosso canal. Era Romulo e a esposa. Só fui por causa da parceria do Viabora. Riquíssimo. Mas você hoje tá, tipo, num nível assim, que, poxa, o intercambista quando ele chega, como a gente chegou na época, ele fala, pô, o cara tá bem, né? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas é também porque as pessoas, elas só vão ver a parte boa de tudo. Exatamente. Eu imagino que toda essa estrutura da seda aqui, o cara, a gente vai olhar pro dono da seda e vai falar, nossa, estourou muito. Vai ver o cara de vez em quando não consegue nem dormir de tanto problema que ele tem pra resolver, né? Mas voltando àquele assunto dos perrengues, eu acho que, assim, depende de qual é a sua experiência de vida no Brasil. Muito. A gente tava falando isso aqui. Pô, vocês são de feira. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu não sou de Copacabana, Ipanema. Se eu fosse de Copacabana, Ipanema, talvez seria um pouco mais difícil a Irlanda pra mim. Exatamente. Entendeu? Eu acho que depende do que você tá disposto a passar, cara. Eu só botei na minha cabeça que tá tudo bem, tudo. Sabe? Porque vai ter perrengue aqui, vai ter perrengue no Brasil. Só que eu sei que o final da história, daqui a cinco anos, aqui é melhor pra mim. É. Imagina, quem viu vocês, Jéssica, dividindo no sofá. E aí, ninguém viu isso. É. Mas aí viu o casamento de vocês no Brasil, que foi um casamento super legal. Porque você sororou com dinheiro, não. É minha festa. Aí a pessoa fala, pô, estourou. Mas ninguém viu vocês dormindo junto no sofá. Mas ninguém viu trinta e poucas horas de trabalho sem dormir. Exatamente. Tive uma época que eu fazia, por exemplo, eu trabalhei num hotel de auditor. Num hotel. Eu tava muito animado com o trabalho, que era computador e tudo mais. Eu falei, pô, você é um profissional. E aí, eu fazia passeio de manhã. Aí pegava no hotel às onze. Era de onze às sete da manhã. Fazia passeio de novo. Ia pro hotel. Tanto que eu ficava, tipo, quarenta horas de dia trabalhando. Tanto que eu fui demitido do hotel. Porque eu tava pedindo pros caras pra poder dormir nos quartos, porque eu não aguentava. Então, assim, essas coisas acontecem. Mas é um perrengue que eu passei em 2018. Em 2018 teve a nevasca aqui, né? Que foi aquela neve absurda, assim. De neve na altura do joelho, cidade fechada. E aí, os caras começaram a roubar a Tala. Lá na região do D24. Começou a ser muito roubada. Nossa. Começaram os caras botaram... E você como segurança. E aí, o que fizeram? Chama todas as seguranças pra lá. Aí chamaram a gente pra ir. E não tinha nem como ir. A gente foi de trator, acho que na época alguma coisa assim. Por causa da neve e tal. Não tinha como o carro passar. E aí, chegamos lá. Era pra trabalhar num centro. Aí o centro tava todo esfolado. Os caras destruíram o centro. Aí não deixaram a gente ficar lá. Graças a Deus. Aí me botaram num posto de gasolina. Tinha sido acabado de ser roubado. Os caras tinham feito um buraco no teto do posto de gasolina. Tinha quebrado o teto. Roubaram a ATM. Roubaram tudo. Aí me botaram lá. Aí eu vi um segurança assim. Falei, meu, o que eu faço, né? Se alguém vier... Eu não sou herói também. Sozinho? É, sozinho. Eu não sou herói. Aí ele, cara, se alguém chegar, você corre. Corre. E eu tinha visto. Ele tava com só as pegadas dele assim na frente da loja. Porque quando os caras chegaram, ele saiu correndo. E aí, como tava muita neve, ele foi caindo. Aí tinha umas pegadas de pé, umas pegadas de mão. Meu Deus. Aí me deixaram lá. Isso foi no dia anterior, tipo lá, ontem à noite. E aí esqueceram de mim lá, cara. A empresa não voltou pra me buscar. E aí, como tava muito frio... Como tava muito frio no celular... Esqueceram de mim na vida real, né? Esqueceram de mim. Aí eu fiquei 21 horas dentro do posto de gasolina, cara. Sem celular, sem nada. A sorte que eu achei um panic button. Fazendo o quê? Nada. Nada. Porque não tinha carro chegando. Porque tava tudo cheio de neve. Não tinha televisão, nada. Não. Tava muito frio. Eu ficava, tipo, rodando na loja. Porque como tava com um buraco no teto, tava muito gelado. E eu tava recém-chegado, pô. Nossa. E aí eu ficava rodando, rodando, rodando pra me esquentar, assim. E aí eu destruí. Mas eu comi muito também. Comi muito no spa. Na lojinha lá. Mas, então, assim. Perrengues vão acontecer. Aquele dia tu pensa em... Vou embora. Minha vida aqui não faz sentido. Por que porra eu tô fazendo aqui, né? Mas no outro dia, parceiro. Vamos trabalhar. Não tem nem tempo pra poder assimilar tudo o que aconteceu. E outra. Eu acho que quando cai o salário a primeira vez, né? As primeiras vezes. Você fica muito empolgado, né? Porque você tá vendo ali, pô. Caiu 1.500 euros. Nossa. O que é que eu posso fazer? Primeira coisa que você faz é convertão pro Brasil. Você fala, tem 10 mil. Nossa, tem 10 mil aqui. Do nada. Ou então você já vai no site da Ryan Neve lá. Tem 1.500. Aí vem a passagem de 20 euros pra Londres. Já pensa, vou comprar um terreno. Ô, Romulo. A galera que acompanha a gente, às vezes, tem uma ideia, né? De, ah, eu vou pra Irlanda e vou, sei lá, abrir um salão. Vou abrir alguma coisa. E aí perguntam, ah, vocês acham que vão dar certo e tal? E eu sempre falo, gente, depende do planejamento. Depende de muita coisa. Eu não posso falar se vai dar certo ou não. E eu acho que também é muito vir com a cabeça aberta pras possibilidades. Talvez você veio, ah, não vou, vou trabalhar como segurança. E no meio do caminho mudou. Qual o conselho que você dá pra alguém que, tipo assim, ah, quer e tá vindo com a ideia de ter um empreendimento aqui na Irlanda, abrir um negócio? Qual o conselho que você daria? Cara, eu acho que, assim, primeiro é aquele negócio que a gente comentou. Calma, tá tudo bem. As coisas vão demorar mais tempo do que você acha que vai demorar. Provavelmente. Seu planejamento, ele pode ser de três meses, mas pode ser que demore quatro ou cinco pras coisas acontecerem. A gente vê isso todo dia, né, cara? Tanto no canal de vocês. Eu digo, eu sou muito fã de vocês pela resiliência de vocês. Eu aprendo com vocês todo dia. Então, eu acho que, assim, a pessoa tem que ser resiliente, cara. Porque as coisas vão demorar pra acontecer, sabe? Só que o mercado, ele é muito grande. Ele é muito vasto. Se você for bom em qualquer coisa aqui, você ganha dinheiro, sabe? Então, se a gente ver, tem um salão aqui na esquina que tá lotado. Se você subir a rua, tem três salões que também estão lotados, sabe? Tem clientes pra todo mundo. Então, assim, seja resiliente. Você tem que ser resiliente. Você tem que aceitar passar por coisas que não são confortáveis no começo, sabe? E você tem que fazer... A gente fala que na Irlanda, a coisa mais importante que existe é o QI. Que é o QI indica. Então, quanto mais pessoas você conhecer, melhor, sabe? Eu talvez não teria a oportunidade de estar no CedaCast hoje se eu não tivesse conhecido vocês. Então, você tem que se abrir a possibilidade. Você tem que conhecer gente. Ninguém não é interessante. Todo mundo tem uma história diferente. Você vai aprender com pessoas. E manter esse foco também, sabe? Então, se você é boa, se divulga nisso. O Instagram aqui funciona muito bem. Os grupos funcionam muito bem. As pessoas conversam muito boca a boca, rola muito bem. Então, só não para, cara. Eu conheço muita gente que está focada aqui na sua profissão e tudo mais. E é só questão de tempo para dar certo. Eu não consigo ver uma pessoa que quer fazer as coisas, que quer fazer acontecer não dar certo aqui. Quando a gente diz que a Irlanda é uma manha, porque eu acho que a Irlanda também é muito próspera, né? Quando você vem com esse foco, esse objetivo, tudo que você falou, eu acho que a Irlanda também é um ambiente irlandês. Parece que é terra fértil. E não só isso. Você tem auxílios do governo até para te ajudar na sua empresa. Então, por exemplo, se você assistir os cursos de graça do governo, você ganha auxílio para poder, por exemplo, criar seu site. O governo te dá 2.500 euros de auxílio para você criar seu site. Você só precisa assistir um cursinho de duas horas e meia de graça. Sabe? Você tem mentorias do governo para a abertura da sua empresa que você paga 10 euros por 3 horas de mentoria com uma profissional do ramo. Sabe? Uma pessoa que vai te auxiliar. Fica assim, ah, eu não sei como é que abre a empresa. Bota lá no Enterprise Ireland como abrir uma empresa. Vai ter um curso, sabe? Com diversos outros empreendedores sobre como abrir uma empresa. Sabe? Então, assim, você tem muito apoio aqui. Você tem muito apoio. Claro que as questões de visto, de abertura de empresa vão ser mais difíceis. Mas tem diversas pessoas também que estão dispostas a ser seus sócios nessa ideia. Sim. Sabe? Essa ideia não é só sua. E esse lance do network faz com que isso aconteça, né? Porque estando aqui, você está convivendo com pessoas de vários locais do Brasil e de vários locais do mundo. 10% da população da Irlanda é de imigrantes. Então, você foi ali, conheceu um pessoal, fez um network bacana, conheceu, sei lá, um indiano, um australiano, enfim. Aí, de repente, você tem um negócio bacana e você conversa com ele e ele também tem essa ideia. E o cara, de vez em quando, está com... E juntos, vocês viram sócios, né? O cara está com um dinheirinho ali, está investindo uma ideia, ele gostou da sua ideia, ele gostou do seu projeto. Bom, diversos negócios aqui. Um dos meus melhores amigos, que é barbeiro, ele começou assim, cara. Ele era barbeiro, cortava dentro de casa, até que veio um rapaz e falou, cara, eu acho que você é incrível, eu acho que você tem uma oportunidade. Vamos botar isso pra frente. Sabe? Hoje, o rapaz tem duas barbearias, entendeu? E a barbearia roda por conta, ele não precisa nem mais estar lá se ele não quiser. Entendeu? Então, assim, se cerquem de pessoas que você acha que tem a possibilidade, conheça pessoas novas, aprenda com pessoas novas, que as coisas tendem a dar certo, cara. É muito, é mais fácil dar certo do que dar errado, sabe? Esse é o grande lance do intercâmbio, né? E é isso que você aprende muito mais também, do que só o inglês, né? Esse contato que você tem com outras pessoas e a possibilidade também de você mudar de área, né? Porque, por exemplo, a gente conheceu algumas pessoas que chegaram aqui mais novas, né? Tipo, antes de fazer uma faculdade. E a gente acha isso uma ideia interessante, porque chegando aqui você vai se descobrir. Você vai se conectar com pessoas que vai fazer você... Poxa, eu gosto de fazer isso. Poxa, eu poderia ter uma empresa. Poxa, eu poderia estudar. Aquilo, sabe? E o grande barato do intercâmbio é isso. É a conexão que você faz com as pessoas de outros locais. Porque, às vezes, a gente tá muito preso na nossa bolha e a gente não enxerga coisas que, quando a gente viaja, a gente enxerga. O intercâmbio, ele te abre portas que você nunca imaginou, cara. Tipo, a tua visão de mundo muda muito, né? Nada é tão longe agora, sabe? Os sonhos de ver Paris, os sonhos de ver Roma. Fica normal, né? E é por isso que eu falo que o intercâmbio, na minha cabeça, não tem idade. Porque eu acho que é o jeito que a sua mente tá programada. Você tem 26 anos, beleza. Novo. Mas eu já vi pessoas mais velhas, 30, 40, 50, que vêm e que conseguem também prosperar. E é mágico pra eles também, sabe? Mas é a cabeça da pessoa. Eles tiveram uma bagagem, eles sabem como é que é a vida lá no Brasil. Eles entenderam. Agora, deixa eu viver uma experiência fora. Eu acho que não tem idade pra isso, não. As pessoas têm medo de idade, né? É, é uma nóia com idade. Rômulo, nessa reta final eu tô fazendo três perguntas pra todo mundo. Vai. É um bate-bola. Essa aqui eu não sei nem ver, não vai ter. Qual foi a sua maior... Qual é ou qual foi a sua maior dificuldade nessa trajetória morando fora? É... Maior dificuldade? Cara, eu acho que eu e o Rafa, a gente tem muito disso. A gente se bota muito pra cima. A gente cria muita expectativa sobre a gente, que de vez em quando é só desnecessária, sabe? E eu consegui entender isso nos últimos quatro meses da minha vida, assim, sabe? Tipo, eu tirei o trabalho da minha vida, no sentido de o trabalho não é mais a minha prioridade. Você não é o seu trabalho. Eu não posso ser o meu trabalho, exatamente. Então eu tenho que cuidar de mim e tudo mais. Então você cria uma expectativa sobre você muito alta. Eu acho que pra mim foi o mais difícil. E você acha que quando você vem pro intercâmbio, parece que você precisa provar pras pessoas alguma coisa. É. Provar pra sua família no Brasil, provar pros seus amigos que sua escolha foi mais arriscada, mas que vai valer a pena. E não existe essa necessidade. Saiba que você já é um orgulho pra quem tá te vendo de fora, mesmo se você só estiver vivendo uma vida normal. Sabe? Você já é corajoso, você já é vencedor. São poucas pessoas que têm a coragem de fazer o que a gente fez, cara. De meter, de vou pro outro lado do mundo sozinho e eu sou esse cara mesmo. Eu acho que é isso. Então não crie tanta expectativa sobre você, rapaziada. Sua maior realização? A carioca. É. Não, eu só sabia essa resposta. Define intercâmbio em uma palavra. Aprendizado. Boa. Total. Boa. Não usou demais, não usou demais esse homem. Você vem mais vezes aqui, né? Hashtag carioca aqui. É, não. A galera que vocês quiserem conhecer Romulo, é só contratar uma cerveja dele aí. Que esse cara é gente boa. É um ótimo guia. É um ótimo guia. Não porque é meu amigo, não. O homem já vai tomar cerveja também, né? Acho que eu topo também. É. É, vai aqui, né? Tô aqui, tô perguntando. Carioca, né? Gostei uma cervejinha. Por que não? Romulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Foi incrível. Eu sabia que você ia falar muita coisa bacana. Por isso que quando eu falei com o Indy que a gente já veio pra cá, a gente falou, não, vamos mostrar a história de Romulo. Porque Romulo acabou de dizer o que a gente sempre fala, né? Quando você vem focado no seu objetivo, você vai passar pelos perrengues, beleza. Mas você tá tão focado que aqueles perrengues ali, pô, o cara é dormindo no sofá. Não, eu tô dizendo que você vai dormir no sofá, tá bom? É a minha experiência, né? Porque tem pessoas que vêm lá e arrotam. Não, não tô falando que você vai dormir. E pensar no futuro, né? Subir a escadinha. Você não tá dormindo mais no sofá. Você tem um casarão hoje, cara. E outra, energias negativas não te levam a nada, cara. Sai do Facebook. Sai do classificado. Tá todo mundo dissipando ódio lá. Sabe que dali, tem 100 pessoas dissipando ódio no Facebook? Tem 79 mil que estão muito felizes, cara. Estão vivendo a vida que eles sonharam e estão produzindo coisas legais, sabe? Então, acho que é só isso. E relaxa, de novo. Relaxa, tá tudo bem. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Continua que tem muitos episódios bacanas pra sair aí nessa edição. Exatamente. Já volta os outros anteriores pra você assistir também, se basear na sua história. Eu falei se basear, tá? Não quer dizer que você vai ter a vida do Romulo nem das pessoas que a gente entrevistou. Segue a gente também nas nossas redes sociais, o arroba se vai embora. Segue o Seda... Seda.college. Seda.college, tá? Você não vai achar lá, Seda.college, né, né, Kevin? É, Seda.college no Instagram. Se quiser pedir um orçamento de intercâmbio, o link tá aqui na descrição do vídeo. Continua conectado, se inscreve no canal, ativa a sinetinha, gente, o sininho, porque é muito importante toda vez que a gente postar, você receber notificação. Um beijo grande e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Legendas por tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Mostragem,aca, tchau. O que é isso?